Afinal, somos ambos casados Amamos nossos namorados Isso não dá pra mentir Afinal, nós não somos sacanas Somos gente bacana Somos seres do bem É, mas o que eu queria, eu queria Só um pouquinho eu queria Assim pra ver, eu queria A sammado, tente da cidade A uma das 2,5m A É a primeira que estamos Que estão São Paulo Ctapos É uma das 3m A ambiência Uma das 3m Que está entregar Tudo está Mais, tudo está Tudo está Isso está Não custo É录���� É Puxa Não custo César É A polícia, a polícia, a polícia, a polícia. A polícia, a polícia, a polícia. A polícia, a polícia, a polícia. A polícia.